Olá meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo de notícias de um dos jogos mais aguardados por mim e por muita gente aqui do canal, Elden Ringão da Massa. Sim mano, finalmente tivemos algumas informações forçadas porque precisou de um vazamento para a gente ter alguma notícia do jogo e movimentar a internet, porque se depender da From Software o negócio só tem um trailer um dia antes do lançamento do ritmo que está acontecendo. Enfim, a gente teve ali o vazamento, teve vídeos mostrando, eu deixei, tem lá no meu Instagram inclusive se você quiser ver na íntegra os trailerzinhos, está lá no meu Insta, o link está na descrição. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar algumas imagenzinhas para mostrar o que eu estou falando, porque a princípio pelo que eu vi não estão dando strike na galera que está postando o trailer. Tem trailer aí de dois dias atrás com 400 mil views, tem outros canais que foram postando picadinho conforme foram saindo os trailers e nenhum desses vídeos foram derrubados. Só para a gente não assim né, só para a gente precaver eu vou mostrar então screenshots conforme das coisas que eu for falando aqui, porque o Insider ali que tinha vazado o trailer revelou mais algumas informações a respeito do trailer e do produto final e a gente vai comentando sobre isso aqui, beleza? Então deixa eu começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, você está aqui do lado e vamos embora para o vídeo. Então, o chinês que é o Longshin Bang Han Han Han, alguma coisa assim o nome dele, sério, é esse nome aí mesmo. Ele falou né, ele revelou algumas informações sobre o trailer em si, como o trailer foi obtido, o que cada coisa mostra ali e o que a gente pode esperar a partir do trailer. Então ele falou algumas informações interessantes, e bem né, como ele postou o trailer, as informações dele provavelmente são verdadeiras. Então, ele fala que o trailer é similar ao Project Beast, que era o nome do Bloodborne quando ele foi anunciado, e que era um trailer apenas de uso interno. Por isso que ele tinha uma qualidade baixa, junto com a qualidade da câmera que filmaram ali né, então o trailer, ele não é um trailer para ser exibido para público. Ele é um trailer interno, então a gente pode esperar que quando tivermos realmente o trailer de Elden Ring, a gente vai ter uma coisa diferente do que a gente viu. Algo que é bom, embora eu quisesse ver esse trailer com qualidade aumentada né, a gente viu algo diferente, porque a gente já viu isso aqui, eu acho que seria melhor. Então quando eles exibirem o trailer realmente do Elden Ring, pode ser algo totalmente diferente. Não sei se eles vão reaproveitar esse aqui, mas a chance é grande, de que vai ser algo bem aí né, diferente do que a gente viu nesses vazamentos. Então sim, é normal ter essa qualidade baixa, isso daí acontece, porque é apenas um projeto interno para mostrar alguns conceitos do jogo. Ele fala também né, que a árvore gigante que tem no jogo, que é uma espécie de Gidrasil que a gente via ali no game, né, ela é localizada apenas em um reino, o jogo é dividido por reinos né, e conectado por um mundo aberto, pelo que tudo indica. E esta árvore apenas está em um reino, e ela não conecta reinos como a gente tem na árvore lá do God of War, então a gente não vai ter essa coisa de conexão de reinos, é apenas uma árvore, que deve ter alguma função no jogo, mas que ela está localizada apenas em uma parte ali, e não tem nada a ver com interconectar as coisas. Ele fala que o narrador do trailer, que em alguns momentos fala, é um NPC no jogo, e ele tem a mesma voz do Patches, eu achei isso interessante, embora não termos nada confirmado né, se vamos de fato ter um Patches lá no Elder Ring, como padrão da maioria dos jogos da From Software né, muitos jogos tivemos, o Patches, Conceição Dark Souls 2, e do Sekiro né, e no Bloodborne Rush tem uma versão diferente do Patches, será que teremos nem que seja um sucessor espiritual, poderia dizer do Patches assim, mas enfim né, a gente tem pelo menos a voz de um dos NPCs, vai ser a mesma voz do cara que faz o Patches. Isso foi interessante, eu achei legal, né, e espero ver o Patches, é um ícone e é o meu NPC favorito de Dark Souls. Ele fala que também o castelo, bonitão que mostra ali no início do trailer, é localizado em um reino também, apenas, e a cena da neve, né, no final, é já localizada em outro reino. Ele também fala um pouquinho sobre os gigantes que estão puxando aquela caravana ali, aquela espécie ali de, eu esqueci o nome da parte de trás, charrete do cavalo, e ele fala ali que é uma referência ao Green Man, da mitologia céltica, e essa carruagem tem que ser puxada por eles pra se mover. Eu pesquisei sobre esse Green Man, e na verdade eu achei que eles eram gigantes e tal, mas não, é um rosto Green Man, então provavelmente é em questão do rosto dos gigantes, que é referência à cultura céltica, e não ao ato de ter dois gigantes puxando uma carruagem em si, por exemplo. Pelo que eu pesquisei, esse Green Man não tem nada a ver com puxar carruagem, eu não conheço muito a mitologia céltica, então eu acredito que pelo Green Man é um rosto, deve ser o rosto do gigante que foi inspirado nisso, né. A cena onde está mostrando a cabeça gigante pode ser uma referência à Muspelheim na mitologia nórdica, então a gente vai ter questões, né, é um jogo que ia se inspirar muito na mitologia nórdica, então a gente vai ter aí os reinos, obviamente, inspirações, e muito provavelmente cenários referentes a esses reinos na mitologia. Ele fala aqui que a From Software fez os chefes e os mapas do jogo primeiro, tá, então ele já tinha, foi a primeira etapa do jogo de desenvolvimento, foi criar os chefes e os mapas, e depois ele vai lá e faz os NPCs e os jogadores. Então a aparência, né, de alguns chefes e monstros que aparecem aqui nesse trailer, provavelmente não vão mudar porque são conceitos que já meio que ficam prontos logo no início do jogo, tá, mas a localização das coisas de onde eles aparecem, por exemplo, no caso do próprio gigante, alguns chefes, podem ser diferentes, e ele faz uma comparação com Bloodborne, que colocou um chefe numa posição que no jogo final ele não tava lá, era outro local, então, como eu disse, né, o trailer é apenas pra mostrar algumas coisas e não é a localização final, mas o design provavelmente de muita coisa é, em questão de pelo menos chefes ali, né, e das criaturas. E ele fala outra coisa muito interessante, né, e que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui, que é o fato de que o trailer que vazou é antigo, talvez até de 2019, e o jogo tá pra ser lançado esse ou ano que vem. Então, né, desse trailer pra até agora, são alguns anos de desenvolvimento, e é um caminho, é um chão, então muita coisa realmente pode ter mudado. E por que que eu quero falar um pouquinho mais sobre esse tópico que ele comentou? Porque quando a gente falou do trailer, a gente viu que tinha muita coisa muito parecida com Dark Souls. Não só a questão, tipo, de você ter umas armaduras mais medievais, até porque Dark Souls não criou armaduras medievais, né, mas pelo fato da gente ter as magias. Eu falei da magia que tem que, é, a Home Soul, por exemplo, que fica aquelas bolinhas de magia, o som das magias, o estilo de muitas magias, estavam muito Ctrl-C, Ctrl-V das magias de Dark Souls, algo que eu não vejo muito problema, né, porque é normal, o software reaproveita muito algumas armas, armaduras de jogos anteriores, desde que ela adicione muita coisa nova também, obviamente, né. Então eu tinha encarado isso como uma coisa normal e uma sucessão espiritual ao Dark Souls. Só que como ele falou aqui, né, esse trailer, por ser antigo, muito provavelmente o conceito que já tinha sido criado era dos chefes, do mapa e de alguns NPCs e do player. Então, provavelmente, armas, magias, principalmente, sons, devem ser coisas que vão ser alteradas no futuro. Então pode ser, né, que essas magias aí, que são muito características de Dark Souls, simplesmente eram pra fazer testes, né, até porque eles devem usar a mesma engine, só que adaptada pra um jogo de mundo aberto, então eles usam coisas reaproveitadas pra testar, testar o ambiente, então realmente faz sentido, né. Esse aqui é um trailer que era interno e as coisas que eles mostraram eram as coisas que, algumas coisas que eles pegaram que já tava lá do Dark Souls, tava pré-pronta, né, e colocaram ali só pra fazer o trailerzinho mostrando as coisas que eles já tinham criado. Então, faz muito sentido, pode ser que a gente realmente não tenha essas magias, as armaduras que são mostradas aqui, né, o machado do bandido que parece muito com o machado do bandido Dark Souls, talvez sejam coisas que nem apareçam no jogo final, possam ser bem diferentes e adaptados pra outro tipo de magia. Então, esse aqui é o ponto principal, por ser um trailer de 2019, provavelmente o conceito das magias do jogo, das armas, talvez das armaduras, ainda não estava 100% completo. Agora é a gente esperar o trailer realmente oficial sair, sabe, sei lá quando, teve que precisar de um vazamento pra isso, né, infelizmente, mas vamos torcer pra que breve, né, tem gente falando que, quer dizer, o cara falou da Microsoft que não vai ter no evento da Microsoft agora, antes que ele esteja trolando geral, tem gente falando que vai ter no próximo Stage of Play, eu já tô meio cético, eu acho que só vai ser pros eventos lá da metade do ano, aqueles eventos que a galera vai fazer separado da E3 por causa da pandemia, então, vamos ver o que vai rolar, né. Então, esse aqui é o vídeo, que eu te vejo, um grande abraço, fico por aqui, meus queridos, um beijo no popô, é nóis, e fui!